Música Olá, hoje São Paulo Convento e Vistas Biró e o programa Feiras e Negócios convidam você a conhecer o Parque Vila Lobos. Vamos lá? Localizado às margens do Rio Pinheiros, foi criado para homenagear Heitor Vila Lobos, o maior compositor erudito brasileiro. Boa opção de lazer ao ar livre em São Paulo, o Vila Lobos possui ciclovia, quadras, campos de futebol, playground, dispõe de árvores da Mata Atlântica, anfiteatro, lanchonete e estacionamento, além de outros atrativos. O parque também abriga eventos musicais, esportivos e variados, especialmente nas manhãs de domingo. O parque funciona todos os dias das 7 às 18 horas e agora no horário de verão até as 19 e a entrada é gratuita. Mais informações pelo e-mail pvl.ambiente.sp.gov.br Vamos agora aos principais eventos de São Paulo esta semana. Música São Paulo Convento e Vistas Biró apresenta toda semana aqui no programa Feiras e Negócios os principais eventos que acontecem em São Paulo. Para saber mais sobre eles, acesse o site visitesaopaulo.com. Agora vamos aos principais eventos desta semana carnavalesca em São Paulo. No pavilhão de exposições do OMB, até o dia 29, a feira e o Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo. Na Faculdade de Medicina do ABC, até o dia 31, a Conferência Regional da Associação Pan-Americana de Estudantes da Medicina. No Stam Plaza Internacional Boutique Convention Center, 29 a 31, Congresso de Compras. No Renaissance Hotel, até o dia 30, o Seminário da Federação Nacional de Varejo. Na Escola Politécnica da USP, de 30 até o dia 1º de fevereiro, workshop de tecnologia adaptativa. No Sambódromo do OMB, de 1 a 3, o Carnaval de São Paulo 2008. No dia 1º de fevereiro, sexta-feira, Grupo Especial. Desfilam Gaviões da Fiel, Acadêmicos do Tucuruvi, Unidos da Vila Maria, Águia de Ouro, Tom Maior, Rosas de Ouro e Nenê da Vila Matilde. No dia 2 de fevereiro, sábado, o Grupo Especial desfilam. Camisa Verde Branco, Mancha Verde, X9 Paulistana, Pérola Negra, Vai Vai, a Mocidade Alegre com o Samba Enredo. Bem-vindo a São Paulo, sabe por quê? Porque São Paulo é tudo de bom. E a Império da Casa Verde. Dia 3 de fevereiro, domingo, Grupo de Acesso desfilam. Unidos do Vale Encantado, Prova de Fogo, Dragões da Real, Acadêmicos do Tatuapé, Unidos do Peruche, Leandro de Itaquera, Imperador do Piranga e Barroca Zona Sul. Aproveite o Carnaval também para descobrir São Paulo. Acesse o site Visite São Paulo e descubra tudo o que se pode fazer nesses 4 dias de Carnaval. Boa semana e bom Carnaval!